Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Agravados na História. Hoje estamos aqui eu, a Laura, o Nabais e o George. Alô, alô. Oi, oi. E estamos aqui para falar de coisas que nos irritam em História, ou seja, coisas que nos irritam sobre sermos estudantes desta área, sobre sermos de humanidades, enfim, sobre este mundo todo da História e das coisas que os humanos fazem, no fundo é isso. Achámos que era pertinente fazer este episódio porque há muitas coisas que achamos que situações difíceis com as quais temos que lidar desde o momento em que nós dizemos que vamos para a História até encontrar empregos e coisas assim do género, que tiram a paciência a qualquer pessoa, daí termos achado que existia muita coisa para falar aqui. num episódio. Exatamente. E se calhar começar por isso mesmo, porque eu gostava que vocês partilhassem aqui quais é que foram as vossas reações de familiares e de amigos quando vocês decidiram que iam para a História. Se as pessoas ficaram contentes, se os dias atormentaram. Eu acho que em termos de amigos não houve nenhuma surpresa. Eu era aquele, no secundário e no básico, era aquele menino que sabia a História e por quem toda a gente copiava. Aquele menino. Aquele menino. Eu não saio na doutrina, posso fazer muita coisa. Ah, mas olha que a professora era uma boa saída. E pronto, ok. Mas a História há muito mais para lá disso. Mas sim, acho que foram um bocado essas as minhas reações familiares. Com amigos foi muito parecido contigo, lá está. O pessoal sabia que eu gostava boi de História e que eu queria História. Também não foi assim uma grande surpresa. Dentro da minha família, a minha mãe e o meu irmão sempre foram bué tranquilos. Tipo, sempre foi tipo, faz aquilo que tu quiseres. O resto da minha família nunca só pôs-te, mas também nunca lhes apresentei, tipo, pô, para a História, qual é que é a vossa opinião? Tipo, não, foi assim, pô, foi só para a História. Só que as pessoas têm sempre, mas não é só a família, lá está, é tipo, então isso dá para quê? Pois é, é isso. E agora, tipo, ainda sinto mais isso com o meu mestrado. Que é tipo, gostarem as pessoas têm uma ideia de o que é que se faz. Exato. Curadirio e humanidades digitais, o que é que se faz? Pois. E eu fico, pronto, é letras com tecnologias. Ah, ok, ok. E eu tipo, ah, não percebesse. Mas pronto, existe sempre, sempre essa cena de... Ah, então, mas... Mas o que é que vais fazer com isso? Ah pá, nem é só perguntar isso, às vezes fica tipo, ah... Mas isso serve para quê? Pois, isso é giro. Exato. E fazem esta cara, enfim. Pois, exato, exato. Exato, exato, exato. Isso acontece, pô. Manda muito abaixo. A mim, sim, quando ia candidatar, os meus pais meio que me tentaram desmotivar. Um bocado. Ah, mas tens a certeza? É que, pronto, o que é que vais fazer com isso? Baixa pressora. E eu, é tipo, oh pá, eu não me importava. Mas, após que há mais coisas que dá para fazer. E eles, tipo, ah, sim, mas não te podes alimentar só do ar e dos livros que leis. Não sei, eu, é, eu sei. Certeza. Eu sei, mas faço o quê? Era o que eu gostava. Então, pronto. Mas, sinto que os comentários das pessoas que não são tão próximas de vós, são sempre muito mais dolorosos. Sim, pesam um bocadinho de mais. Porque as pessoas que vos conhecem sabem que vocês gostam. Sabem que provavelmente é a vossa paixão e é mesmo aquilo que vocês se veem realizados a fazer. Mas, quem não conhece, quem não sabe, fico assim, está aqui mais uma maluca a querer ir para a segurança social. Sim. É isto? Mais uma subsidio dependente para o hospital. Mas, eu sinto que é mais duro ainda os velhos. Porque os velhos, parte dos velhos... Velhos, mas tens que aqui pôr uma baixa detalhe. O que é que são velhos? Estás a perceber? Velhos é tipo... 60 para cima. 70 para cima. E 60 para cima, talvez. Ah, 60 para cima. Que é tipo, imagina, eu acho que há uma altura na vida em que tu tens a opção de perder os filtros. E é quando és velho e quando és bebê. Sim. O bebê não tens a opção, mas quando és velho tens a opção de perder os filtros. E muitos dos velhos que querem, bom, é perder filtros. Sim. É tipo, ah, eu já não tenho nada aí, não, 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 não quero saber. Tipo, não percebeu o que é que está a dizer. Isso é só, a imitação. Muito bom. E ele é tipo, ah, jogando tudo, o que andas a fazer? Ah, estou agora, não sei se fazer. Ah, será o quê? História. É história? Um rapazinho tão inteligente vai para a história. Tu até mesmo para ser desempregado, não sei o quê. Sim. Porque eles não têm filtros, então eles são bem duros. Sim, sim, sim. Ou isso, ou os fofos que têm filtros, tipo, ah, pois, ah, isso é giro, tem um net que não sei o quê, tipo, vão buscar o net que, tipo, faz qualquer coisa, bem, tipo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem o livro de história. O net trabalha na Bertrand. Então é tipo, como trabalha na Bertrand, tem lá livros de história. Sim, sim, sim. E aí, então, opa, quando são velhos é mais duro, tipo. Sim, 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 mas acontece muito. Eu, normalmente, quando digo às pessoas que estão em história, tem duas reações. Ou é, ah, sim, isso é giro, não sei o quê, mas é tipo, não passa disso. Tenta mostrar interesse. É giro, sim, eu gostava muito de história quando estava na escola e não sei o quê, pronto, se é giro, se é giro. E passei às outras, tipo, ah, pois, sim, está bem. Ah, há coisas mais interessantes, mas, sim, se é o que te faz feliz, se é o que te faz é a resposta sempre. Se é o que te faz feliz, tudo bem. Uma das coisas que acho que me marcou e faltando, eu em off disse isto mas eu acho que falha um bocadinho, também é uma coisa um bocadinho me irrita, é os próprios professores no secundário não incentivarem os teus gostos. Porque eles às vezes perguntam, ao longo do secundário e do básico devem ter perguntado toda a gente, o que é que queres fazer? Qual é que é a tua ideia? O que é que tu mais gostas? E tu às vezes diz estas coisas, eu gostava de seguir história e eles próprios ficam... Quando é, hoje em dia, mais que sempre é sempre precisos de professores de história. E eu não senti alguma vez, peço desculpa aos professores que estão a ouvir e no futuro, algum das minhas professores por acaso estiveram a ouvir isto no futuro, mas eu nunca senti da parte lá do lado deles algum real apoio de, não, vai para a história porque gostas de história. Sim, eu por acaso nunca me hei de esquecer que uma vez quando eu estava no décimo primeiro ano, a minha professora de Geografia perguntou o que é que nós queríamos fazer quando fôssemos para a Universidade e perguntou a um grupo específico da minha turma que costumava ter as melhores notas e pronto. E depois quando eu disse que queria ser professora de História, ele ficou, ah, mas isso é um desperdício, com uma média tão alta, porque é que não vais para direito? é que é uma coisa assim, opa, CPR e é uma coisa assim. E eu fiquei, ah, pois, mas isso é um desperdício, isso não, é uma coisa que se diga a um aluno. Não, não, não se diga, especialmente não. A pessoa a formar-se, a pessoa a ganhar os seus valores, é que queres conhecer o seu caminho. Eu, no nono ano, tive uma professora de matemática que perguntou para que horas é que nós íamos. E eu disse, humanidades. E ela chamou a parte no final da aula, assim, Francisco, não faças isso a ti mesmo. Pois. Também, também... Tu tens capacidades para mais. E eu disse, oh, professora, mas é o que eu gosto. Então, olha, vai, mas fica sabendo que tens potencialidade. Não vais para isso. Pá, mas eu não tive essa experiência. Eu vim para História por causa da minha professora de História. Eu também, eu também. Ela disse-me, tipo, eu não sei o que é que queria fazer e tinha bué preconceitos com História. Tipo, ah, não tenho emprego, preconceitos. Pois, pá. Porque você está perante a realidade. Yeah. Kind of. Pá, e ela ajudou-me a desconstruir essa ideia. Tipo, perceber que se tu fores bom em algo e gostares de algo, ganha-me caminho andado para conseguires-te safar lá. Pá, eu, por um lado, percebo que as pessoas possam dizer, tipo, isso. E acredito que não vem de um mau sítio. Acredito que vem de um sítio de preocupação de... A verdade é que a nossa área não tem, assim, tanta saída e que eles devem estar preocupados. Só que, ao mesmo tempo, lá está. Eu acho que cada pessoa deve explorar aquilo que quer fazer. E acho que dentro de nós deve estar sempre o pensamento de... Ok, agora estou na licenciatura em História, vou explorar. Mas se eu, por acaso, sair daqui e não tiver emprego e tiver de ir para outra área, tipo, olha, vou, tipo, mas não me vou arrepender da licenciatura que tirei. Sim, exato. Tipo, acho que não é o fim do mundo. Sim. E acho que falta muito isso, tipo, esse incentivo para cada um explorar aquilo que gosta. Até porque eu acho que nós todos... Pronto, induzimos muito ao erro do mundo. Não pode ser só composto por advogados, engenheiros médicos e informáticos. A panóplia de escolhas é muito mais abrangente e uma sociedade só é rica e desenvolvida e muito mais complexa em termos das ideias que se constrói se existirem variedade de áreas em que as pessoas trabalham. Sim, sim. E, aliás, o problema não é nós escolhermos ir para História. O problema é não haverem condições para que nós possamos estar em História... Condições ou incentivo. Ou incentivo, sim, mas... Eu não digo só incentivo. Eu acho que falta aqui uma organização laboral e académica de todos os cursos. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, nós na licenciatura de História não conseguimos fazer muito com isso. Portanto, somos quase obrigados a ir para mestrar. Sim. Até aí, pronto, vou passar pano, tudo bem. Agora, haver o mesmo número de vagas para um curso para tipo, sei lá, se calhar para... Agora vou-me queimar em qualquer coisa que eu diga. Para História Medieval, como existe para professor de História, é absurdo. Sim, exato. Porque aquilo que deve fazer é, se não temos vagas para a investigação, diminuímos aqui e aumentamos ali. Exatamente. Porque tu tens de... O ensino superior serve para quê? Para servir o país e para servir as profissões que são precisas e tudo mais. As necessidades de um país. Se tu metes o lucro acima das necessidades reais e não organizas... Sim, não adaptas... Não adaptas os cursos ao que existe mais procura, claro que vais ter uma série de pessoal que vai acabar por seguir a investigação. Porque pá, são 80 e tal pessoas a querem entrar a educação. Uma ou duas é que são alunos, o resto é tudo investigadores. Pois. Tens uma... Cá em Lisboa tens a FSH, a FLUL e a... O Instituto de Educação, não é? Sim. E a Autónoma. Ah, sem ser a Nova. Sem ser a Nova. Ou seja, tens três cursos em Lisboa. Abaixo do teste não tens nada. Não existe, exato. Tens um em Coimbra, um no Porto e um no Minho. Pá, isto se formam 100 pessoas ao ano. É... Sim, é pouquíssimo. Quanto é que sai? Pois, é isso. Exato. E eu acho que falta flexibilidade e falta este apoio e este guiar. Sinto que falta ali um estágio, maior apoio ao estágio. Sinto que falta um maior encaminhamento para o mundo laboral do que existe. Porque aquilo que eu sinto muito de história é tipo, estão aqui estes 80, que se calhar dentro da área 10 e depois já fez. Sim. E acho que também, pelo menos, corrijam-se se discordarem, mas eu acho que também sinto mesmo que acabando os mestrados são muito lançados aos paixé. Olha, acabaste o mestrado, pronto já está. Amanhã, tipo, se arranjaste contactos e tudo mais durante os teus anos de ensino, fantástico, usa-os. Senão, tipo, nós não vamos tomar conta de ti e tu tens que ir à tua procura das coisas. Sim. Para professores, para a malta que a união de educação é uma coisa das basilares da sociedade, acho que não devia ser assim. Sim, sim. Eu sinto que para professores, no mestrado de educação, tens mais isso. Encaminhamento, sim. Porque eles são obrigados a fazer um estágio. Sim, sim, sim. Agora, todos os outros mestrados de história, seja património, humanidades digitais, investigação, e mesmo se calhar património, humanidades digitais, tens uma guia maior. Ok. Mas tudo o que seja mesmo investigação, pura e dura, és lançado aos lopes. Exato. Tipo, não... Lançado aos lopes, a malta com anos e anos e décadas de investigação e de contactos e de currículo, como é que nós competimos com isso? Sim. É isso. Sim. Já para não falar do facto de que... E isto era uma ideia super errada que eu tinha antes de ficar à licenciatura, em que eu tinha uma ideia muito fantasiosa. Ah, sim, eu vou ser professora de universidade. Ah, sim. Ah, também eu sim. Obviamente. Cá não. Ganhar 3 mil euros por mês, vamos embora. Isto é a minha vida. Aliás, pelo menos o que me chegaram também muitas vezes a dizer é Ah, vais para a história? Ah, vou ser professora. Não, mas tem que ser professora de universidade. Sim. Exato. Porque senão não vale a pena. Exato, exato. Mas pronto, mas depois é completamente diferente quando tu chegas à licenciatura e te apercebes que para já há um contexto completamente diferente àquele em que tu estás agora e àquele em que os teus professores estiveram quando eram alunos. Exatamente. Do género. Nós temos muito mais compatibilidade, porque há muitas mais pessoas a entrarem no ensino superior em relação àquelas que entravam depois do 25 de Abril, por exemplo, que é a década dos nossos professores atuais. Ou seja, logo isso faz uma grande diferença em termos das oportunidades que existem e dos lugares e carros que estão disponíveis para novas pessoas entrarem. Tendo em conta ainda mais que todo o mundo académico é um grande ninho de redes de contactos, cunhas e ciclos e dependências uns dos outros e escalas hierárquicas. Exatamente. Famílias académicas também. Exato. Eu sou professor de X e mestrando de Y. Ou seja, é um patamar muito restrito e muito difícil de alcançar. E não só tu passas anos e anos quase a ser escravizado para conseguires ter o cargo, como tens de ter capacidade financeira para te manteres. Exato. Porque não é qualquer pessoa que está disposta a fazer um doutoramento e tipo, se calhar se não tiverem perdido durante um ano ou dois, mantenho-me. Eu, no meu caso, não consigo pensar num cenário onde acabo o mestrado e fico um ano à espera para entrar em doutoramento. Tipo, não dá. Sim. Tem que sempre arranjar trabalho porque não dá. Enfim. Mas agora, pensando talvez a coisas mais... Queria só, antes de te lembrar de uma coisa. E esta é uma cena que eu lembro a mim e irritava-me profundamente. Que era o acusar-nos... Isto é em humanidades, quando estamos no básico. Que é o acusar-nos de irmos para a história ou para a humanidades para fugirmos à matemática. Ah. Ah, pois foi, pá. Ah. Por amor de Deus. Professores, familiares, amigos. Não é assim tom preto no branco. Por amor de Deus. Existe muita gente que... Existe muita gente. Existe muita gente. Eu fui uma dessas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas. Eu adorava matemática. Eu fui para Max porque eu queria ter matemática. Eu, antes de entrar na história, eu estive em ciências porque eu pensava que Geologia ia ser a minha vida. Eu olhava para Geologia e derretia-me. Tal como derrete com história, eu gosto imenso de Geologia. E eu pensei, Geologia, porque era Biologia e Geologia no secundário, eu pensei, Geologia vai ultrapassar toda a física química, toda a matemática. Não é que eu não nos goste. Eu sempre achei muito interessante. Nunca tive muita facilidade em expor os meus conhecimentos nos testes. Por assim dizer. E eu lembro-me perfeitamente. Quando eu mudei, ainda no semestre... Mudei no semestre... É semestres, não é? Que ainda se diz no secundário. Há períodos. Há períodos. Há períodos. Há períodos. Há períodos. E eu mudei de Ciências para Humanidades. E havia um professor que era conjunto, que era de Filosofia. Que a Humanidades passou a ser o meu DT. E teve uma reunião com a minha mãe. E o professor, inclusive, na reunião que disse com a minha mãe, diz... Ah! Eu conhecia o Jorge de Ciências. Ele estava-se bastante bem. Mas logo vejo que ele não é um jovem que fugiu à matemática porque se inscreveu em Max. E o professor... Não é bem assim. Eu posso ter ido para Max. Também para fugir à matemática porque é uma matemática muito, muito mais fácil. Não tive notas brilhantes. Também não tinha calculadora gráfica. Mas isso é toda outra história. Mas... E pá... Tu podes ir para a história. Algumas coisas não se eliminam uma à outra. E acho que é muito absolutista. Ou de verdade, não é absolutista. Diminuador do estudante. Para presumir-se logo depois. Vocês vêm para banhares porque não são inteligentes o suficiente para matemática. São uns burros bem. Ou então... Mas lá está. Sim. As artes ainda pior. Mas o que é interessante é que nunca se faz a crítica inversa. Exatamente. Do género. Ah, foi-se para ciências para fugir a história e a... Exatamente. Porque não percebes ler. Não sabes ler. Exato. Porque não gostas de curar coisas ou coisas assim de género. Isso nunca se diz. Isso não há o imposto. Não há o inverso. Quando, aliás, é parvo porque as próprias pessoas admitem. Ah, cada um tem as suas qualidades e as suas dificuldades e não sei quê. As suas fraquezas e aptidões, etc. Uma pessoa que tenha uma maior capacidade de memória e de tipo articular informação que encontre e pensamento crítico, whatever, vai estar sempre vista num patamar inferior em termos de inteligência àquele que, poxa, tenho aqui estas continhas. Vou seguir este método que é ensinado e que dá sempre a mesma coisa e que é exato e que tem uma solução exata. Isso é muito mais inteligente do que outra pessoa que tem que encontrar uma solução no meio de várias que podem assistir. Tem que absorver informação, tem que filtrar informação, tem que reter os dados importantes. Portanto, isto é todo um problema. Todo um preconceito estabelecido. Todo um preconceito, exatamente. A matematização da sociedade não pode ser real. Não pode, mas pronto. Enfim, mas calhar agora passando a coisas que nos irritam assim mais engraçadas, mais do cotidiano, estou-me a lembrar agora de cabeça uma coisa que tenho que passar agora que já sou estudante mesmo de licenciatura, que era diferente de quando dizia que me ia escrever, mas agora que já cá estou, passou a ser ainda pior, que é sempre que eu vou viajar, sempre que eu vou a algum lado com os amigos, sempre que eu vou ao museu, sempre que eu faço alguma coisa. Ah, então Laura, explica lá isto. Ah, este quadro. Ah, o que é que isto quer dizer? Ah, sim, imaginei-me. Este mês eu fui em janeiro, este mês não, em janeiro eu fui a Berlim. Este mês é janeiro. Este mês é janeiro. Enfim. Em janeiro eu fui a Berlim com os meus pais. Ok, lá está. Muralha. Ah, Muralha. Sim. O Esmuro, sim. A Porta de Brademburgo. A Porta de Brademburgo. Sei lá, o Palácio, boé coisas para ver. Época contemporânea ali super expressada. Claro. Marcas da Segunda Guerra, etc. E, pois, do género, estar os meus pais a irem a museus, que, por indicação minha, porque fui eu que fiz o restaurante, como é óbvio, que é depois, claro, tem que ser assim, mas estarmos a ir a museus por indicação minha e, em vez de eles tentarem, por eles próprios, Perceber o que lá estava. Quando a gente está a passar e ler as coisas, ah, ok, agora explica lá isto. Ah, eu tipo, mas lê? Não podes ler? É que está aqui o audioguia, em português. Ou seja, não há desculpa. E isso é uma coisa que me ajuda bastante porque, às vezes, eu estou a ir a sítios Para aprender também. Para aprender. E também não sei. E, ou se sei, não sei a ponto de te explicar com a maior... Uma exatidão. Exatidão, exato. Ou seja, também não te quero estar a enganar. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Pensam que só pelo facto de eu estar em história, que sei tudo, as datas todas, os acontecimentos todos, as personagens todas, que sei tudo o que aconteceu na história mundial, o que é mentira, porque a história mundial é gigante e tem um monte de coisas que se liga. E as pessoas chegam a se ocupar. Mas, como assim, tu não sabes isso? Tu estás em história, não sei o quê. Ah pá, pois não sei. Sabes tudo o que é na tua licença e tudo. Exatamente. E depois isso é outra coisa que deus comer, então. Porque, enquanto que, imagina, tu tens um amigo teu que está, sei lá eu, em direito. Tu não vais pegar, não vais chegar ao pé dele. Ah, então agora desde lá o artigo não sei o quê das quantas. Mas sabes o que eu acho? Eu acho que isso acontece. Achas? Tenho a certeza. Tudo o que é de medicina, é os familiares todos, ai dói-me aqui, não sei o quê. O que é que eu tenho? Ah, ok. Sim, agora que falo. Direito é tipo, olha, o meu tio que está a dividir o terreno e não sei o quê. Eu estou mal? Sim. Ou seja, eu sinto que há certas profissões que são propensas a isso. Sim, estou assim. Ok, coisas que são assim meio... Profissões que estão presentes no teu cotidiano. Sim, ok. Por exemplo, pá, tu não vais perguntar a um engenheiro, tipo, ou um arquiteto. Veio lá se a minha casa está bem construída. Veio lá se a minha casa está bem construída. Exato. Porque isto não é tão cotidiano. Sim, ok. Mas acho que o ser humano tem muita cena de ver as pessoas como um especialista e que conhece tudo sobre xis. Sim, mas imagina. Percebo, concordo, mas eu às vezes também fico um bocadinho magoado, por exemplo, se a minha namorada e a família vão viajar a um sítio e não me perguntam por dicas, tipo, olha, o que é que se pode ver aqui de monumentos? Ah, fica aquela orgulho ferida. Não, mas... Imagina, sou historiadora, não é? Se alguém... Posso dar aqui umas recomendaçõezinhas? Da mesma medida, por exemplo, se vocês morassem na Alemanha e eu fosse para a Alemanha, eu ia perguntar-vos a vocês, olha, digam-me coisas bonitas para se ver na Alemanha. Sim. A mesma lógica é não diga que saibamos tudo, mas certamente é que temos algum conhecimento ou cenas interessantes sobre a região que podemos dar a dica e acho que não é assumir que ele é um especialista, mas é, olha, sabes alguma coisa que possa ajudar? Sim. Eu percebo o ponto da Laura também, mas também vou discordar. Mas vou discordar dos dois. Ok. Porque eu gosto que me perguntem. Ah, vamos ver. Porque eu acho que os historiadores... Gostam muito de falar, não é? Gostam muito de falar, eu gosto muito de falar. Gostam de mostrar que sabem. Já que sei e tudo mais, quando sei, né? Quando não sei digo, pronto. Não sei. Mas para mim é bem fixe estar a viajar e dizer-me assim, imagina que, sei lá, tem amigos do Porto que vêm aqui a Lisboa. Ou alguém tipo estrangeiro que vem a Portugal. Ah, o que é que foi o 25 de Abril? E eu fico ali a falar, a falar, a falar e tipo, gosto bem disso. O que é que eu não gosto? Não gosto. Não gosto do outro tipo de pessoas, saltando aqui uns temazinhos à frente, que é as pessoas, que é os chiques-espertos que acham que tu tens de saber tudo e que acham que ainda sabem mais do que tu. Tipo, ou seja, que não estão dispostos a ouvir uma opinião diferente ou que ficam mega chateadas de não saberes algo. Por exemplo, imagina que vais tipo, vais com a tua família e te dizem, ah, mas o que é que aconteceu aqui e não sei o quê. E tu dizes, olha, por acaso não sei, deixa-me ler. Uma coisa é a pessoa dizer, tudo bem. Uma coisa é a pessoa dizer, não sabes, mas tu és de história, tu dizes de saber tudo. Isso aí é que já me irrita. Sim. Não é me perguntarem, é insultarem-me tipo, como assim não sabes. Como assim não sabes. Exatamente. E outras pessoas que sabem muito sobre o sistema, sei lá. Ou acham que sabem. Ou acham que sabem. Também há essa. E depois querem entrar num debate contigo e ou tu não sabes, eles dizem, como é que não sabes, ou tipo, sabes e dizes, ah, não é bem assim, eles tipo, como assim não é bem assim. Exatamente, é verdade. Ficam logo na defensiva. Mas isso é outra coisa, é que na maior parte das vezes, há muito essa posição de, tu é que estás em história, mas eu não acredito em ti. Estás a aprender errado. Sim, sim, sim. Tipo, ok, eu é que estou na licenciatura, mas tu, que leste isso na net, é que estás bem. Ok, está bem. Isso aí também é outra coisa. Pai, lá está. Eu neste podcast espero que nenhum velho ouça. Mas por norma são velhos que fazem isso. Não, sim, sim. Eu não sou, não tenho um ódio velhos, mas, opa, mas há aqui um padrão de eles acharem que sabem tudo sobre sistema e tipo, tu dizes, ah, mas se calhar não foi bem assim e é tipo, mas não é bem assim. Há nuances, não é assim tão bem. Ou seja, hoje em dia já não aprendem como dantes. Porque eu também, eu também sinto que faz um pouco de confusão às pessoas, lá está isto também acaba por ser um pouco de construir o que é que é estar numa licenciatura em História. Porque eu acho que as pessoas também pensam que, ah, ela está para aí decorar os reis e as datas e é isso. Sim, 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 exato. Quando na realidade é uma coisa muito mais complexa, muito mais linhas gerais, forma como as coisas vão mudando gradualmente ao longo do tempo, ao passo que no secundário e no básico é tudo muito às três pancadas. Sim, é decorar. É decorar, dar de seguida e tudo faz sentido e é tudo uma evolução. Eu dou explicações de História e eu às vezes faço tipo, perguntas de narrativas e que se não está no manual não se sabe. Sim, sim, sim. Por exemplo, e isto é absurdo, eu perguntar, então digam-me lá, o PCP e o CDS, estávamos a dar o preco, a nível ideológico, como é que são? Disseram-me, são os dois de direita. Gravíssimo. Ia ficar a olhar para elas tipo, ia bem. Tipo, mas isto é só um dos exemplos. Tipo, há bué coisas que tu foges, te perguntares o que é a esquerda e o que é a direita, não sabem. Tipo, foges um bocadinho do que está no manual, porque é o que tem de debitar no teste. Pois, exato. E não sabem. O problema é isso. O problema é o debitar. E depois isso leva a tal questão que é ao pensarem que é tudo tão preto no branco, também na licenciatura, quando tu vais contra a opinião dessa pessoa, que normalmente é preto no branco. Tipo, foi assim que X aconteceu e quando tu dizes é muito mais complexo do que isso e é tão complexo que eu não consigo estar a explicar-te de forma fácil numa conversa em dois minutos. Não dá. E as pessoas ficam, ah, por que não? Não acredito. Isso... Não, não. É assim que foi. É assim que eu aprendi. É assim que é certo. Aliás, e tu puxaste num ótimo tema essa da questão das explicações e do ensino. Porque faz uma impressão, a minha irmã está agora no nono ano, ou seja, durante o tempo de licenciatura, apanhei ela desde o sétimo ao nono ano a aprender a história que há de ser a história de introdução para a malta que depois vai para o secundário. E aquilo é tão insípido, tão... Lá está, tão preto no branco, tão vazio, que custa-me, sendo um amante de história, a minha irmã pede-me explicações ou pede-me dúvidas e eu tipo, estamos por onde é que eu começo? É que isto é tão mais complicado do que o que tu tens posto aqui. Sim, sim, sim. É tão mais interessante, é tão mais... Mas também percebo que seja difícil pôres no manual. Não, sim, eu não estou a dizer... De forma tão simples e a omitir tantos detalhes. Mas, por exemplo, uma das coisas que na altura do oitavo ano, que é quando se dá os descobrimentos, entre aspas, há uma página, meia página, que aliás, meia página de dossier a falar sobre a escravatura e o racismo. Só meia página, se isto também não acaba por ser, se calhar, opção, tipo, opção ou omissão de opção, é preocupante porque são anos, são séculos de atrocidades. Como é que tu... não, está tudo bem para o branco europeu, é tudo evolução... E de processos sociais. E de processos sociais, mas toma aqui meia página de racismo que ainda hoje tem repercussões. Tu no manual de história de décimo segundo ano, eu, espero não estarem a dizer em erro, mas acho que não tens nenhuma referência mais do que uma frase sobre o processo de clandestinidade, por exemplo. Sim. Ou não existe uma explicação, sem serem momentos, do que é que foi a resistência ao Estado Novo. Sim. Vivesse muito, ah, houve crise ali e foi isso. Tipo, ou seja, parece que a história é só este momento aconteceu aqui, este momento aconteceu ali e não há um contexto todo por trás. Sim, 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 exato. Eu percebo que seja difícil também pôr. É, porque, olha, era o que eu estava a dizer, que, pelo menos, ela era o que eu regi mando em off, mas eu tinha a ideia, são só duas, em história do nono ano, são duas aulas de cinquenta minutos. Duas ou três horas, sim. Quando vai ser uma cadeira, quando vai ser disciplina obrigatória é o décimo ano. E a mais importante, praticamente, trabalhar com um português. A mais importante das humanidades, como é que tu passas de duas aulas por semana, de cinquenta minutos, em que, sendo alunos, nós passámos por ser alunos, em que são vinte minutos para calar, vinte minutos para dar aula, os últimos dez minutos já ninguém está a prestar atenção porque querem ir embora. Sim. Um professor, pá, não consegue trabalhar e o próprio ensino sai muito despenalizado. Mas eu sinto que isto é para a história e tenho quase certeza que isto há de ser assim para as outras todas. Sim, sim, também acho. Mas aquilo que acontece é que, pá, a história é mesmo difícil resumir. É difícil resumir, tanto que, como é que nós somos avaliados na licenciatura? Diz isto em X linhas. Exatamente. Que é super difícil. É resumir, sim, sim, sim. Sim. Também tens de treinar a capacidade de... Sim, de se estudo. Só que aquilo que eu sinto de história é que, de história depois tem um peso na tua postura... De vida social. Social. É. Na tua postura política. Na tua postura comunitária. É. Que ser dado tanto à pressa leva-te a, por vezes... Ao individualismo que as pessoas estejam voltadas... Ao individualismo ou leva-te, por vezes... À ignorância. À ignorância. À esses resumos. Daí, tipo, para nós nos fazer essa confusão. E a minha postura de história dizia-me que... Pá, quem é de história... Porque há muito preconceito de... Ah, mas o pessoal de história estuda o quê? Não sei o quê. A minha postura de história dizia, pá, o pessoal de história tem uma tradição de sensibilidade social muito maior que outros cursos. Muito maior. Tipo... E eu quando comecei a vir para aqui... A conviver com o pessoal e perceber... Ok, nós estamos... A nossa mentalidade está toda a evoluir... Num sentido de... De ganhares uma maior sensibilidade social para os assuntos e percebê-los e perceber porque é que... X acontece na economia e porque é que isto vai acontecer... Que processo é este que estamos a passar agora? Tipo... Que... Uma das coisas mais interessantes para mim foi... Histórias de fascismos e perceber a ascensão da extrema-direita atual... Com base na crise do liberalismo que se viveu no início do século XX. Sim, sim, sim. E é muito fixe e perceber tipo... Ah... Sim, isto é igual... Só crâmicos. Exato. Praticamente. Citando António Melo... História não é igual, mas rima. História não é igual, mas rima. História não é igual, mas rima. Não, mas é... Sim, mas é verdade. E essa... Continuando nessa questão da sensibilidade... Foi algo que... Que eu reparei muito... Lá está, eu deste... Se calhar como aqui de nós todos os três, desde pequenino, eu sempre gostei muito de história. E eu lembro-me de estar... As sementas que me davam no quarto ano com os reis e a ocupação musulmane, etc. Eu decorava aquilo tudo de início ao fim, eu sabia as páginas. Se calhar ligeiramente neurodivergente na altura. Mas... Nós somos todos. Mas, efetivamente, concordo contigo. Ou seja, eu percebia, ao longo do décimo décimo, décimo primeiro ano, décimo segundo ano, quando tu estás... Quando começas a aprofundar-te mais nas temáticas, a aplicação que as pessoas dão às coisas, ou a forma como as dão, e como os alunos recebem, também vai alterar a sua predisposição para com o ambiente. Aqueles colegas que eu conseguia atrair mais para a história e debater eram aqueles colegas com que a gente tinha uns momentos disparados, mas tínhamos conversas interessantes. Aqueles conversas... Aqueles colegas que estavam... Ah, eu não quero saber muito nisto. Ou as pessoas também não davam esse apoio. Sim. São aqueles colegas que... Ah, então... Passamos de oito anos, vais votar em quem? Ah, não sei. São todos iguais. Estou a refletir. Não vou votar. Não há conhecimento histórico também. E isso depois entras numa questão que é muito interessante, que é as tradições e as tendências de postura social e política de cada curso. Sim. Pá, tu vais para uma faculdade de economia e é uma faculdade tendencialmente de direita. Sim, sim, sim. Vais para uma faculdade de letras e é uma faculdade tendencialmente de esquerda. Sim, sim. E não estou a dizer que toda a gente tem de ser x ou y, mas que existe uma tendência clara, existe. Em direito. Direito é o quê? É muito mais de direita. Tipo... Artes. Mais de esquerda. Sim. E isso é interessante depois também pensar porque é que existe essa questão. Porque se fosse uma geração que é mais assim... Agora, todas... Sim, sim. Todas. Há uma sensibilização das humanidades e das letras que... Eu acho que torna isto muito mais interessante. Exato. Acho que também se calhar é a questão de não haver uma resposta certa ou uma resposta exata. E eu aproveitando aqui a questão dos manuais e da... Que já tínhamos falado. Pá, há uma questão que me irrita tanto, mas tanto em história. Tanto. E há bocadinho gravámos o podcast do verão. Isto é tudo gravado no mesmo dia. Exatamente. Só substituímos o António Felidjot. Para dar-lhe um... Isto é diferente. Exatamente. Mas... Opa, estamos a falar da Feira do Livro. E passear pela Feira do Livro é muito giro, mas também é muito doloroso. É muito doloroso porque tu passas por livros... Primeiro... Livros... Vamos só falar de livros de história. E o quão me irrita... O espremer... O espremer de assuntos históricos e o efeitiçar de assuntos históricos. Olha, primeiro... Há duas red flags muito grandes que eu tenho. Primeiro... Eu tenho... Os livros têm. Que eu vejo. Tu não tens. Os livros têm. Tu julgas o livro pela capa? Eu vou ter algumas, mas... Que é... Primeiro... E são as duas pela capa. Que é muito simples. Não precisas de ver mais. Primeiro... Se tem personagens históricas, mas atores na capa... Tipo, ou seja... Pessoas reais. Sim, sim, sim. A fingir que são tipo... A Leonor na segunda. Já, já. Pronto. Aí é tipo... Cortar. E esse... Aliás, três. Sim, três. Essa. A segunda, que está relacionada com outra, que é... Tudo que tenha Auschwitz ou uma swastika. Ah, sim. Sim. Isso é tipo... Cortar. Porque é tipo... Do nada. Já temos o alfaiato, o mágico, a rapariga que roubava livros de olhos. Todas as perfeitas das olhas. São carronhas, já. Eles têm lá toda uma organização laboral dentro dos campos de concentração. Sim, senhora. Tipo... E isto irrita-me tanto. Não sei. Porque é... É um tema sensível. É um tema que depois do Segundo Guerra Mundial ganha uma popularização gigante. E que hoje em dia, em vez de se fazer o exercício de... Pá, sabemos que foi mau. Já está mais que explorado. Pá. E consciencializar-nos, não. Vamos. Continuar. A espremer isto. A fantasiar isto. A fazer narrativas erradas, muitas vezes. Pá. E eu... Acho que é um insulto. Sim, não. Há história e algo que se passou. É lucrar com a história. Pois, lucrar. Que não é o objetivo disto. Mas... Eles sabem que a maior parte do pessoal vê uma swastika ou vê um... Há os vídeos e fica. Ah! Que giro. Eu adoro este tema. Sim, sim, sim. E acho que isso traz uma questão, pelo menos que eu acho que é relativamente importante, que eu próprio já pensei nisto, que é... É muito... Esta produção... Ah, sim. Esta produção de pseudo-conhecimento, às vezes, faz o oposto de esclarecer. Sim. Porque tu tens X romances de... Não sei o que... Das épocas que te apeteceram. Sim, sim. Tens esta série de livros que te apetece escrever sobre o Holocausto. E, a certo ponto, tu podes escrever um livro histórico, ou de base histórica, ou base pseudo-histórica, sem qualquer... Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento histórico. E aquilo pode ser tomado como pura verdade pelas pessoas que gostam a ler. Sim. E os próprios editoras e os próprios autores passam aquilo como sendo a mais pura das verdades, a mais pura das análises. Sim, sim, sim. E é algo que é extremamente perigoso, porque normaliza coisas... Eu disse isto no podcast do 25 de Abril. Livros de celebrar o 25 de Abril a dizer que foi o Spínola que começou o 25 de Abril. É. Como é que me podem dizer que uma das figuras do Estado Novo, o Presidente do Estado Novo, diz... Não, não. Já chega. Como eu queria uma África Federal, eu é que comecei o 25 de Abril. Sim, sim. E agora, se calhar, para complementar aquilo que o Nabai estava a dizer, e que tu também estavas a dizer das Redflex... Lá está. E de acordo com isso, que é... Legitimidade dos autores. Que é... Ah, ok. Este livro até parece interessante. Vamos lá ver quem é que escreveu isto. Não. Pois está. Capa da pessoa. Viveu em Londres... X anos. Ponto. Neste momento é coach. Exatamente. Tirou jornalismo. Exatamente. Foi... Viaja... Não sei o quê. Quanto, para X tempo, com esta frequência. Tipo, a credibilidade é. É jornalista. É. É pá, amigo. Vai uma diferença. Vai uma diferença. Lembra-me, faz-me lembrar, do podcast das Teorias das Conspirações, que eu disse no início, dos aliens. Ah, é. Eles têm lá os especialistas. E qual é que é a legitimidade dos especialistas? É que eles escreveram um livro sobre o Alien. Tipo... A legitimidade para que tu escrevesse... E como é que tu não tens a presença de historiadores? Sim. É pá. Em debates, tipo, políticos, do que acontece hoje em dia. É verdade. Raramente. Um dos assuntos... Eu não costumo ver muito esses debates. Sim, sim. Portanto, se calhar te posso estar a dizer uma baboseira. Mas como é que não tens uma maior presença de historiadores a analisar as aliciações europeias com a extensão da extrema-direita? Como é que não tens para analisar a guerra da Ucrânia com a Rússia? Como é que não tens para analisar a guerra da Palestina com Israel? Sim, sim. Pá... E se calhar até estão lá. E se calhar pode ser um erro meu. Mas eu sinto que falta muito... Falta muito uma visão historiográfica ali que perceba os antecedentes que... Não, sim. Aliás, é isso. Eles são todos políticos. Ex-polipólogos, sociólogos. Sim. Raramente há um historiador... Exato. ...pura base num daqueles lados. Sim. Exato. Antes vem e clarifica mais vezes muitas das opiniões que também são dadas e as respostas também são dadas. Que lá está. Há muitas aplicações para a história. Exatamente. O problema é não as escolherem dar. Exatamente. É verdade. Exatamente isso. E depois tipo... Eu sinto que existem muitos... Muitos livros de... Que passam essas narrativas erradas. Um que agora estamos a falar sobre isto. E me passou pela cabeça. E que foi durante muito tempo e ainda é utilizado como arma de debate. Mas que já está comprovado que é falacioso. É o chamado Livro Negro do Comunismo. Ah, sim. Pá. Que... Que é um livro basicamente a expor os crimes do comunismo. Crimes de milhões de milhões. E a dizer que morreram milhões e milhões e milhões de pessoas nas... Por causa de... Causas diretas do comunismo. Pá. E da mesma forma que há de existir para o comunismo deve existir para o... Ah, o Livro Negro do Capitalismo também. Há de existir para isso tudo. Lembrei-me deste porque é um dos exemplos historiográficos contestados. E... Apá. E esse é... Sim, não é. E é falacioso mas continua a ser usado como debate. Porque é escrito. E isto é feito em tudo que é história. Tipo... Ah, porque... X autor diz que Portugal foi muito bom nas colonizações e que fizemos foi bem. Pá. E depois vais ver e... Qual é que é a agenda política que esse autor está a querer passar. Porque... Às vezes as pessoas querem ser... Querem ser epolíticas. Quando a política faz parte de tudo que tu fazes na tua vida. Exatamente. Indireta ou indiretamente tu fazes política. Aliás. E... Muitos destes livros não têm essa preocupação historiográfica de se tentar apester e perceber factos. Não... Ou seja... Sim. Porque é que nós fazemos história. Para percebermos o que é que realmente aconteceu. Nós não estamos a fazer história para defender a nossa agenda política. Não. Se tu fizeres não é historiador. Sim. Exatamente. Mas lá está. Tipo... E há muito isso. Há muito isso. Sim, sim. Aliás. Há muita da malta que se esconde no apolítico. Ah, eu sou apolítico para perpetuar a política que está presente. Tu não és apolítico se tu não é aquela coisa. Se tu não fazes parte da solução, tu fazes parte do problema. Não há um entrecampos. Tu não podes... Ah, entrecampos. Sim. Não podes dizer que és apolítico e continuar a ter a mesmo discurso que dizer que toda a política examinante tem. Isso não é a ser apolítico. E depois a história, a própria história é isso. Então é uma coisa... Isto até é, mas faz parte que acho que é impossível fugir. A história é muito apropriada consoante o contexto em que tu estás. Ah, sim. Estado Novo. O que é que se estudava? Época medieval. É. São rosas, meu rei. Os milagres todos. Sim. Os mitos dos mouros. Os cavaleiros. Os cavaleiros e não sei quê. Passas para agora. Hoje em dia, que história é que se fez nos últimos dez anos? Contemporânea. Contemporânea. 25 de Abril para a frente. 25 de Abril está mais que espremido. É. É. E agora vamos ver. Se calhar daqui a uns anos é as antiguidades e tudo mais. Tipo, pá, a história tem estas coisas e faz parte, claro. Mas aquilo que me faz confusão é o espremer. É haver mil e um livros a falar de Dom Manuel com uma cara dele na cara do José Raposo. Pá, pelo amor de Deus, deixei o homem em paz. Sim, sim, sim. Ah, e eu depois também tenho um take. Vocês falaram de romances históricos. Tu lês. Eu não sou... Contra. Contra. Tu não és contra. Ok. Mas eu vou explicar. Eu não sou contra livros que têm bases históricas. Ok. Se isso pode ser um romance histórico, pode. Mas como é que eu vou dizer isto? Eu gosto de livros que se passam numa altura histórica, que exprimem um contexto histórico e que não têm de entrar num acontecimento específico. Sim. Pá, não gosto de livros que são... História... Inventada, alternativa. Alternativa. Sim. Isso já não gosto muito. História contrafactual. Um romance histórico de, sei lá, Dom Carlos e depois meteu o Dom Carlos a andar a cavalo e não sei quê e a andar de nave espacial. Sim. Pá, isso de que fuja muito e que já tento criar uma narrativa de algo que não se sabe, a mim faz-me confusão. Pois lá está. Mas não me faz confusão falarem de, sei lá, um romance histórico que se passe na revolução industrial da Inglaterra que aborda a história de uma personagem fictícia e que fala do que é que acontecia na altura. Aí já gosto. Sim, sim. Não, exato. Eu não sou... Lá está. Estavas a falar disso e estava-me a lembrar dos livros do Assassin's Creed que eu li. Aquilo é um bocadinho de história alternativa porque a personagem é inventada mas acaba por englobar a personagem num contexto histórico. O contexto... Aquilo não é história alternativa. Aquilo é tipo... É o contexto histórico correto. Sim. Só que com... Uma visão ligeiramente... Só que com personagens criadas. Ficção e um contexto criado. Exato. Coisas que nunca existiram. E que nunca existiram. Tipo... O que no fundo ajuda a atrair as pessoas ou a história. Sim. Que essas coisas assim bem feitas ou com um contexto histórico exato. Mesmo tendo personagens inventadas. Fez parte da minha juventude e aproxima-me à história. Sim. 100%. E acho que fazem um ótimo papel a atrair cada vez mais volta para a história. Agora é isso. Acho que a história alternativa completamente inventada. Acho que nunca se deve perder... Completamente... Ser o fio da realidade. É isso. Acho que nunca se deve perder isso. Pode... Mas do mesmo modo que é para os livros é também para os filmes e para as séries. Ah, pois é. Exatamente. E então aí sinto que é ainda mais fácil. Porque hoje em dia já não é toda a gente que lê um livro da mesma forma que vê uma série ou um filme. Sim, sim, sim. E, pois, uma das coisas que me irritam em história é que, como agora estamos aqui, ignorância às vezes poderia ser uma virtude. Mas, como estou, não é. Sim. Do género. Vou a um cinema ver um filme sobre... Sei lá. Imagina. Agora estou-me a lembrar do filme do Napoleão, que saiu este ano ainda, acho eu. Sim, sim. Foi no final do... Ou foi este ano já? Final do ano passado. Final do ano passado. Final do ano passado. Prontos. Toda a gente gostava bem do filme e eu bem tipo, meu Deus, o Napoleão está a tirar um canhão aos fins do Egito, que é isto, isto é, tipo, nunca aconteceu. Sim, sim, sim. Lá está. Se não tivesse a história, se calhar nem sequer pensava no assunto. Pois. Mas, é como o George estava a dizer no off, o facto de estarmos aqui, meio que nos tira esta capacidade só estar a ver. Claro. Estamos ativamente a criticar e a analisar as coisas. Nós tentamos sempre ser imparciais, e já não sei quem é que disse isto, mas a história diz sempre muito mais sobre quem a escreve do que sobre o que aconteceu mesmo no passado. Pá, e há um motivo para eles terem posto Napoleão a mandar um canhão contra umas fins. Foi, sim. Não foi porque aconteceu, mas se calhar era porque atraía mais público. Sim, sim. Claro. Claro que sim. Mas é isso, sim. E lá está outra questão de história que tem sido um debate. é, antigamente, o 25 de novembro não era algo historiográfico. Não se falava muito. Sim. E hoje em dia está a ganhar novamente terreno. E é uma demonstração de como o contexto em que tu vives adapta a história que tu recebes e que tu produzes. Sim, sim. E é sempre muito interessante pensar isso. Sim, sim. É verdade. É. Continuando o que a Laura estava a dizer das análises dos livros. Mais dos filmes do que dos livros, apesar de ler. Que é, pá, eu tenho uma namorada que não é de história. E a seca... Eu sentia que isto dá uma grande seca a explicar as coisas. Lá está. Estamos a ver, inocentemente, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu explico-lhe o contexto. Explico-lhe o porquê das coisas estarem a acontecer. Ou... Agora estou-me a lembrar do Fury, que é um filme que é muito famoso. Claro. Que é só sobre um tanque. Pá, explicar-lhe. Os tanques aqui não estão bem exemplificados. Ou as manobras que eles estavam a usar. Eu porque tenho um gosto nisso e porque li. Ou... Agora um livro... Que é a história alternativa. Que é um filme que se eu agora. Que é a Guerra Civil dos Estados Unidos. Aquilo é a história alternativa. Aquilo não tem base histórica nenhuma. Mas, no entanto, tem a base política. Tem a base económica, social que nós... Apesar de já ser pós... Aquilo é pós-contemporâneo. Aquilo... Aliás, acho que aquilo é suposto que está a acontecer em 2024. Naquele universo. Mas... Lá está. É a questão do historiador. O historiador não analisa só a história. O historiador também está a analisar o social. O historiador também está a analisar o cultural. Sim. O que é que é nosso. E o que é que já não é adquirido da sociedade em que nós estamos presentes. A mentalidades contemporâneas. Que vocês acabaram por não ser muito fãs dessa unidade. Porque é claro. Eu gostei muito porque... Eu gostei. Ok, pronto. Mas o... Então o Lucas na altura disso não foi muito fã. Não. Eu acho que nós gostámos. Só que tínhamos muito trabalho na altura. Pronto. Então era difícil conciliar. Porque nós durámos a cadeira. Pois. Coisas que me irritam a história. É a quantidade de trabalho que nós temos. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas acho que... Só para terminar. Eu acho que obviamente... É bacano. Eu sinto-me bem em se conseguir analisar estas coisas. Sim. Porque... Lá está. Não é a ignorância de que eu não sei o que está a acontecer e não tenho uma opinião sobre isto. Sim, sim. Eu fico satisfeito em ter uma opinião e conseguir formular uma opinião com bases, com cuidado, não é? Mandar peixadas para o ar. Mas... Lá está. Este custo, obviamente, que... É uma espada de dois legumes. De dois legumes, como diz o outro. De dois legumes. Sim. Que é... Pronto. Começa a dar over a analisar as coisas e este é o ponto. E depois de nada, oh my god, cala-te. Já ninguém quer ouvir. Sinto-me que uma coisa que me irrita em história é o facto de não haver debate suficiente na licenciatura. Isso também é... Mas isso é verdade. Muito poucas cadeiras tivemos debate. Sim, sim. É verdade. E debate e práticas. Debate, práticas, pensamento teórico sobre o que é que é fazer história e tudo mais. Não tivemos muitos. Pronto. É uma componente que fica por melhorar em Angela e que o futuro. Fica a nossa sugestão. Fica a nossa sugestão. Se alguém estiver a ouvir aqui, algum candidatador de curso ou uma coisa assim do género. E eles apontaram as nossas mãos quando chumbarem. Exato. Quer dizer, tu és a pior, Laura. Pois sim. Eu ainda vou. Vocês já se escaparam. Eu ainda os vou apanhar todos. Eu estou a ver como o júri da minha tese vai ser tudo assim... Pim, pim, pim. Eles começam a pôr os seus clipes. Se acordaram os clipes todos que disseram. Foi isto que você disse. Foi isto que você disse. Desculpa. Acorda-se dizer isso. Outra coisa que acho que também podíamos mencionar aqui é as dificuldades metodológicas em fazer história. Ou seja, imaginem, a nossa licenciatura é muito à base de trabalhos ou frequências. E para os trabalhos, pá, às vezes, vou ter que fazer um trabalho 5 páginas e ter que ler não sei quantas mil. Mas vocês estão loucos. Mas estão loucos. Do género, vou ler um PDF de 300 páginas para usar uma citação de duas frases. Pá, dor, dor, dor. Já para não falar do facto de, às vezes, nós precisarmos de, sei lá, ver algum livro ou documento ou fonte, não sei o quê, que está ou na Biblioteca Nacional ou na Torre do Tombo e o site é pá, está época pré-histórica. O que é que se passa? E somos nós privilegiados. Sim, por ter... Quem está dando a estudar a história no... Sim, noutros sítios do país. Noutros sítios. Pois nós qualquer coisa vamos lá. Agora... Ah, pois. Há história em Évora e eu sinto que tenho alguma pena das pessoas que estão lá a estudar história porque há a Biblioteca de Évora. Ponto. Ponto. É isso, tipo. E nós aqui até temos bastante sorte. Mas às vezes há arquivos que não te deixam ir lá. Pois. Filipe. Ah, não. Porquê? Não, mas é para fazer uma investigação. Pois. Então, olhe. Mande-nos um mail. E a gente vamos ver o que é que temos aqui. E depois logo decidimos se lhe podemos mandar. Mas... Fico já sabendo que estamos muito ocupados nestes meses. E depois o ocupados em questão. Estão a tirar, sei lá, a grafos dos papéis. Na verdade. E agora solidariedade com todos os arquivistas. Tem muito trabalho. Tem um bom trabalho. E são muito desvalorizados. Pá, a arquivística é muito duro. E... Vão para a arquivista. Bora, malta. O problema é que não se abre cargos. Apelo à arquivística. Não se abre cargos para a arquivística. Pois. E é bem importante. Mas acho que não há muito... Acho eu que não há muita oferta. Para quando o Ministério dos Arquivos. Não, mas... Mas sim. E eu noto que os próprios sites são muito... Desatualizados. Desatualizados. Mesmo que tu queiras ir para um arquivo, aquilo é... Uma complicação. É complicado. E... Opa. Às vezes, se não tiveres acesso a uma BN, é caro. Eu, por exemplo, numa mestrada, a maior parte dos artigos que a gente lê em inglês. E esses artigos são todos pagos. Há. E há tipo... Há artigos pagos. Tipo... Mas é. Há sempre formas... De... Prontos. E há. Só que... Essa barreira é muito grande e eu sei que para os próprios investigadores é difícil porque eles não querem ter aquilo pago. Mas... A editora diz assim, olha... Das duas uma. Ou... Tu escreves gratuitamente para aqui e o teu artigo custa 60€. Para quem quiser consultar. Ou pagas 6.000€ do teu artigo é gratuito. É. Tipo assim. São zenas assim. Sim. Tu estás constantemente conflicted com... Eu pago... Como? Ou produzir conhecimento gratuito. E daí ser a questão do acesso aberto ser tão importante. E haver cada vez mais instituições a baterem-se por isso. Claro. Estava a dar um exemplo por causa dos arquivos. Por acaso desmotiva-me um bocadinho. Nós tínhamos uma aula de... Houve um professor que... Houve um professor que... Houve um professor que... Ele é português mas estudou a vida toda em Inglaterra. E depois foi para a Espanha a fazer. Mas pronto. Ele em resuma... Ele é especializado na Guerra Civil Espanhola. E... Tipo. Pá. Super interessante. E eu pensei... O senhor fala espanhol. E eu pensei... Fantástico. Estava-me a rever. Estava a fazer um miner em tradução. E estava a pensar... Fantástico. Vou poder usar os meus contactos de tradução. E etc. Ele estava a dizer que o maior problema que teve foi acesso a arquivos. Porque muitos arquivos estão em situas ou nas privadas. E se tu não tens já um nome grande por trás. Sim. Na tua camisola a dizer quem é que tu és. Ele estava a dizer. Pá. Houve gente que começava só a negar tipo acesso a arquivos. Mas depois como eu a seguir mandei um mail em espanhol. Ele já me deixava porque eu pensava que eu era espanhol. Já não era tipo inglês ou português. Eu fico... Lá está. Pois já está. Há muito conhecimento para ser feito e para ser trabalhado. Mas depois também há muitas barreiras para que os historiadores... Possa trabalhar. Sejam barreiras institucionais. Sejam barreiras económicas. Sejam barreiras culturais e da sociedade. Não há de todo, às vezes, muito esse incentivo. É verdade. É verdade. Não sei se agora é para acabar em bem. Aposto de falarmos de tanta coisa que nos enriça sobre esta área. O que é que vos dá aquele gostinho em dar a história? Queres começar tu ou? Não, começa tu. É pá, isto... É uma pergunta complicada. É uma pergunta complicada. Para quem gosta de falar. Para quem gosta de falar como não vai estar a dizer é uma pergunta complicada. Mas... Eu acho que diria que o que mais me trouxe prazer em vir para a história é o pensamento crítico. Ou seja... Nós fomos ensinados que a história é uma só. De contextos lineares. E tu percebes que a história é uma multiplicidade de fatores. De coincidências. De decisões. De ações. De... Fatores que são tão interessantíssimos. De estudar cada um deles. Que levam... Que têm ainda repercussões no dia a dia. E eu acho que dá de conseguir perceber que... Até o mais pequenino da decisão social. O mais pequenino das influências culturais. A maior das influências económicas. Influencia a história. Sim. E influencia... Isto também. E depois a nível pessoal. Influencia... Eu... Olhando se calhar uma biografia. Tu consegues às vezes a nível cultural, social e económico. Perceber... O que é que te levou também onde tu estás. Sim, sim, sim. E eu acho que a história ajudou-me muito. E eu acho que fez de mim uma pessoa mais interessante. Portanto. Por causa disso. O deste é à par. O deste é à par. O que eu não fosse já interessado. Eu acho que o que me puxa mais é a incessante procura por uma melhor compreensão dos processos sociais. Acho que é isso que me puxa mais. A questão de não haver bem a certeza sobre o que se passou e estamos constantemente à procura de se calhar a resposta passa por ir a este arquivo. Ou se calhar passa por utilizar ferramentas digitais agora, sobretudo. Se calhar passa por uma reconstituição 3D que vai permitir ver x, x e y. E como essa compreensão se calhar de um fator que pode ser pequenino pode ajudar-nos a compreender processos sociais maiores ao longo de toda a história. E acho que também a minha aproximação contemporânea passa muito por aí. Porque, opá, é mais fácil relativizarmos com o nosso mundo e compreendermos com base na história mais recente. Claro que a antiga também tem a sua importância. Mas acho que o que me puxa mais é isso. Essa tentativa de compreender o mundo e as diferenças que podem existir em diferentes culturas e em diferentes épocas. Acho que isso é muito interessante e perceber como é que chegámos até aqui. Sim, sim. Para mim é um pouco aquilo que vocês dois disseram. A mim o que me apaixona na história é o facto de que qualquer coisa pode ser estudada. Qualquer coisa tem a sua importância e como é uma área tão diversa e tão abrangente tu tanto podes estar a estudar direito como economia, como filosofia, a história de qualquer coisa. Sim. História da história. Sim, sim. Exatamente. É um mundo dentro de vários mundos e isso é fascinante. Nunca... O conhecimento nunca tem limite, nunca tem um fim. Sim, sim. É algo que está sempre pronto a existir e a transformar e nunca vai parar. E essa é uma das coisas que também, lá está, saber que daqui a 100 anos vai haver conteúdo. Sim. Para quem quiser ir para a história. Sem nova terra. Há sempre. Sem nova civilização. Exato, exato. Mas enquanto nós existirmos é quase que confortante saber que desde a antiguidade até agora isto sempre existiu e sempre houve pessoas que se interessassem por isto e que provavelmente é uma coisa que também vai continuar. E eu adoro conseguir imaginar como é que era antes. Sim, sim, sim. Eu adoro, tipo, passar por um sítio e ter uma consciência tipo, ah, isto já foi assim e não sei o quê. E fico completamente... Sim. Sim, esta capacidade de nos auto-transportarmos para o passado. É uma coisa muito, muito, muito fixe. E de imaginar. Porque o histórico, no fundo, é um exercício de imaginação constante. Porque temos de estar sempre a imaginar e a criar mundos na nossa cabeça que se calhar não existem. Sim. Portanto, no fundo, a diferença entre um historiador e um neurodivergente não é assim. 興ende... Enfim, penso que com isto poderíamos... Acho que sim. Concluir. Concluir. E foi isto. Fico agravado na história. Obrigado.